Canal J. James, áudio e vídeo no YouTube Uma loura cheirosa, sim, eu amo Era paixoneiro, bora Ela loura, dançava comigo E beijava minha boca Ela loura, ela loura Dançava comigo a noite toda Ela loura, ela loura E dançava comigo naquele jeito Bora dançar no bode, vai Não consigo esquecer Tua pegada quando deu sem forró Contigo na maquisada A poeira subiu, o paredão bacana A zega com ciúme Um boi de canto me olhando Uma loura cheirosa, sim, eu amo Era paixoneiro, bora Ela loura, dançava comigo E beijava minha boca Ela loura, ela loura E dançava comigo a noite toda Ela loura, ela loura E dançava comigo E beijava minha boca Agora é carne e cascabel Agora é carne e cascabel Ó, meu vaqueiro respeitado Canal Jogênis, áudio e vídeo No Youtube Vamos vencer ao paredão, balanço, menino Ó, seu batizado, vai E chora o balanço A baseira neva, até o cunhinho da neva E salva comigo Vamos vencer ao paredão, menino Vamos vencer ao paredão, menino A baqueira, ela começou Vai começar o desmanteio Tá tudo preparado Cervejão, esquijão Depois da meia-noite Até todo mundo bebe Puxa o fone, temadista Bota o reino e do piseiro E voceiro, temadista O braço, o braço, menino O braço, o braço, o braço E o braço, o braço E o braço, o braço, o braço E o braço, o braço E o braço, o braço E o braço, o braço Salve, a chapada, o burbu Carnaval, balanço Almanço, vai comigo Vamos vencer ao paredão, menino Pera A vaqueja na coração, roda de salão Vaqueiro corre na pista, suba, pinga no salão Depois da meia, não, botando o barra Fundo, bota, não furando, palaçando, palaçando Fundo, bota, não furando, 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 palaçando, palaçando Fundo, bota, não furando, palaçando Se a morena é minha, ninguém eu não dou Se a morena é minha, já fui meu primeiro amor Se a morena é minha, ninguém eu não dou Se a morena é minha, já fui meu Quero, vamos A morena é minha, vem, me ensina como é A morena é minha, só não pisa no meu pé A morena é minha, vem, me ensina como é A morena é minha, só não pisa no meu pé É o Marcelo Roger Lando, é o Marcelo Jair, o som É o Marcelo Boa, sempre comigo, balanço, quebra! Opa, razinha! Bocine! Carlinhos, Brascavenha, para outra comigo! Só que a morena é minha, ninguém eu não dou Se a morena é minha, já fui meu primeiro amor Se a morena é minha, ninguém eu não dou Se a morena é minha, já fui meu primeiro amor É a morena é minha, vem, me ensina como é É dessa cor rosa, não pisa no meu pé É a morena é minha, vem, me ensina como é Você dá deído, há deído, vamos lá, vamos É a morena é minha, vem, me ensina como é Esqueletizado, menino É um de avião de profissões, só um balanço, um balanço, um balanço, um balanço Descanal, o Jogermes, áudio e vídeo No YouTube Eu vou pra Vaguejada, hoje vai dar bom Regra nas vaguerias, ligar o meu som Dá tudo no esquema, sente a pressão Quando o sol me toca, ela desce até o chão Com o dedo na bola, na pedida Desce, sobe, calopa em mim Que o vaqueiro fica doido Desce, sobe, calopa em mim Que o vaqueiro fica, fica, fica doido Eu vou pra Vaguejada, hoje vai dar bom Regra nas vaguerias, ligar o meu som Tá tudo no esquema, sente a pressão Quando o sol me toca, ela desce até o chão Com o dedo na bola, na frente Desce, sobe, calopa em mim Que o vaqueiro fica doido Desce, sobe, calopa em mim O vaqueiro caiu, que o moral Fica, fica, fica O vaqueiro é o what?